É isso aí galera, é ano de Copa, é ano de Copa do Mundo, é festa, é alegria E você acha que os estados estão... Opa Você acha que os estados brasileiros estão preparados para a Copa? Sem mal Você acha que os torcedores brasileiros estão preparados para a Copa? Música É claro que não estão né, é porrada para tudo quanto é canto, é morte para tudo quanto é canto Então o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer galera, desse jeito? Hã? Me expliques Me expliques Você acha que eu estou sendo chato? Meu Deus Meu Deus Muito Chato Eu como, estou com a camisa franca, mas eu como brasileiro, você acha que eu estou sendo chato? Mais chato do mundo velho Muito Nem aquele bicho que chama chato É tão chato Muito Você acha que eu estou sendo chato? É chato Muito Chato 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 Força Para o caralho É me dar certo pra cá Não cara Vai ser uma das copas mais lixonaldas desta época, de todos os tempos De todos os times Vai ser a mais lixo Fica aí Tá? Interrogação, exclamação Né? Porque, meu Não estamos preparados Infelizmente Metrô Nada Melhoria Nas estradas Pra você Se não comover Até os lugares Nada Então E aí Fica isso aí pra você reflexionar E o pior Que o nosso dinheiro Está indo para o bolso Que muita gente A gente não está reparando Não está de um bilhão Se fosse feito em Dubai Beleza Isso é uma maravilha Mas como é feito no Brasil É uma manhaca Né? Vamos, galera Eu estou muito indignado Com essas coisas Mas não A gente tem que se unir Eu continuo falando Né? Bom, galera Você que viu esse vídeo até O final Por favor Deixe seu joinha Compartilha com seus trutas Com seus manos Com as suas parcerias Porque é nóis Que é herói nas asas Do Albatróis Beleza? Mais ou menos Mais ou menos Eu achei meio bosta Fechou? Então é nóis Um abraço Fui Sujou Eu achei meio bosta Eu achei meio bosta Eu achei meio bosta